Eu tenho a imensa alegria de estar aqui especialmente com Alexandre Cardoso Dalroz e Thaís e Ramos. Desejo, filhos, que seja este um momento inesquecível na vida de vocês dois. Não eu, todos nós desejamos que aquela chuva que caiu a pouco, forte, Deus possa derramar sobre vocês daqui para frente chuvas de bênçãos intensas, de alegrias, de vitórias, de bênçãos, de saúde e de muitos anos de vida juntos. Amém. 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 É uma aliança de amor, companheirismo, fidelidade, ajuda e perdão. Quando comecei a escrever os votos, pensei sobre suas qualidades que me fazem temar. Mas depois de algumas tentativas, me dei conta que seria impossível definir, explicar ou resumir o meu amor por você com uma lista de atributos. Ainda assim, quero dizer que ao mesmo tempo que você se parece forte e dura, também é frágil e delicado. Isso faz eu me sentir segura ao seu lado e também querer te proteger. Faz eu me sentir amado e o mais importante, faz eu te amar. Como você não gosta muito de matemática, vamos abacalhar um pouco. Quero que o nosso um mais um, eu e você, não seja dois. Mas continue sendo uma unidade. Ao mesmo tempo, vamos fazer com que essa unidade seja maior do que dois. Que o resultado da nossa soma seja muito maior do que a soma de eu e você como indivíduos. Prometo estar ao seu lado para dividirmos as dificuldades e multiplicarmos as alegrias. Eu te amo. Ali, se eu pudesse lhe dar algo nesse momento, eu lhe daria a capacidade de ver através dos meus olhos, para que então você perceba o quão especial você é para mim. Eu decidi começar citando essa frase, pois não existem palavras que possam descrever o que eu sinto. Você mudou a minha vida. Mudou a mim. Me transformou em alguém melhor. Em alguém capaz de amar verdadeiramente. Alguém capaz de dividir-se em egoísmos. Nos conhecemos de uma forma tão inesperada. Mas desde o primeiro dia, eu senti que existia algo diferente entre nós. Foram tantas boas coincidências. E por isso, hoje, estamos aqui. Para dizer sim. Sim, é uma vida de felicidade. Sim, é uma vida de companheirismo. E se preciso for, sim, as dificuldades. Pois nesses momentos, eu também estarei lá. Você é minha paixão, meu amigo, meu amor. Obrigada por ser quem você é para mim. Mas, sobretudo, obrigada por me transformar. Prometo te amar, te respeitar. Te apoiar por toda a nossa vida. Que hoje seja o primeiro dia de infinitos dias de alegria ao seu lado. Te amo. Prometo te amar, te amar. Prometo te amar, te amar. E aí 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 Obrigado.